Olá povo abençoado, hoje o cardápio vai ser essa riqueza, porque pra mim isso aqui é a verdadeira riqueza do puro colágeno. Vou fazer um gostoso pé de frango que vai ficar uma delícia. Olha a galerinha aí, as galinhadas, aí o que eu vou fazer meus amados, ó, esse pé de frango não tá lá de grande coisa não, mas tá abençoado, ele tá pequenininho. Esse pé de frango ele tá pequeno, mas dá pra gente ser feliz. Aí ele vem com esse negocinho aqui no meio, aí tem que tirar, tirar a unha. Dá uma quebradinha, porque aqui no osso, ó, tem o tutano e isso aqui vai dar um sabor muito bom. A gente quando tá comendo pé de galinha, a gente não chupa esse ossinho, então já vou quebrar pra dar mais sustância ao caldo. Já tá todos eles cortados. Agora eu vou deixar de molho na água com limão, enquanto eu vou cortar os temperos, lavar o tempero, aí eu vou deixar ele de molho, antes de preparar. É bom deixar de molho na água com limão pra tirar aquele cheirinho de aviário que fica. Então a gente vai usar de safran pra tirar aquele cheiro eu vou comprar. E aí 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 E assim ficou pronto. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês A minha couve tronchuda portuguesa Olha que linda que elas estão Parece um buquê de rosa verdinha, não parece? Parece uma flor que se abriu Estão todas lindas e maravilhosas Cada folha enorme O pessoal me pergunta onde comprar essa couve Na internet, no Mercado Livre, vende Vende tanto a muda como a semente O moço que me vendeu essa muda, ele não vende mais Então, quando essas daqui acabar, vou ter que comprar no Mercado Livre Mercado Livre! Pindão! Ai, meu povo! Vamos lá fazer aquele papá bem gostoso? Então, vou aqui colher O temperinho Aqui eu tenho cebolinha E aqui eu tenho salsinha Tá bonita o salsinha Verdinha Mas tem bastante por aqui Vou mostrar aqui a minha abóbora Que está linda e maravilhosa pra vocês Deixa eu ver onde ela está É bonita, meus amados Olha aqui Ó Ela é de duas cores, tá vendo? Ela é amarela e verde Deve ter mais por aí Essa folha está tão bonita Dá vontade de colocar assim na sopa Vou fazer assim Um refogadinho Só de folha de abóbora Olha que robusta É muito gostoso a folha de abóbora Muito bom Olha, eu tenho bastante tomatinho Já pra colher Olha, quanto tomatinho Tem muito ali Tem um pezinho de giló Agora eu vou pegar o coentro Olha o coentrão Vai dar um sabor maravilhoso Hum Será que está grandão? Ó Parece até aquelas folhas de Chicória Aqui, ó Dá a impressão que é Que é a folha de chicória Por causa desse relevinho aqui Na borda da folha Tem que dar uma grande, ó Hum Mas sobe um cheiro bom Cheiro de comida boa Né, Linguinha? Linguinha está aí de companhia comigo Vou colher aqui uma cidreira Pra fazer um chazinho mais tarde Pra me dormir igual uma pombinha Isso aqui é bom demais É um cheirinho bom E um gostinho muito saboroso O chazinho disso aqui Tem bastante, ó Vem no pezão Já tem aqui na cestinha abençoada Salsinha Cebolinha Coentro E cidreira Pra fazer um chazinho mais tarde Agora vem aqui o principal, ó Olha o tamanho desse inhame, meu povo Ó Bem grande Vou tirar esse inhame aqui Vou cortar ele aqui embaixo Eita, cheio de filhotinho aqui, ó Cheio de bolinha Aqui Tá cheio de filhotinho Esses filhotinho aqui eu vou ter que Plantar eles todinho, ó Tá agarrado nele Pronto Vendo aqui Eu vou cortar ele aqui bem embaixo E aí vou tirar esses filhotinhos dele E deixar aqui Vai ser mais, né Que delícia isso aqui Esse inhame Ele tá muito gostoso, hein Ele tá bom demais Ó Ô, riqueza Maravilha de Deus Olha aqui os filhotinhos, ó Vai deixar aqui Pra eles pegarem novamente E dar mais inhame Olha aí Que benção, meu povo, ó É uma benção ou não é? É o tamanho desse inhame E aí Se inscreva no canal. Meus amores, pensa no cheiro gostoso que está essa cozinha. Acabei de lavar os temperinhos, está perfumando toda a cozinha, cheio de comida boa. Eu já tenho aqui os pés de frango lavado. Agora eu vou temperar com meu alho e sal. Vou colocar o meu tempero pinto no lixo que não pode faltar. Quem quiser comprar esse tempero. Eu vou deixar o link da minha loja aqui abaixo nos comentários fixados. Você se clica, vai direto para a loja, tá bom? Esse tempero já tem cheiro e gosto de comida boa. Uma delícia. E uma pitadinha. Não precisa de mais tempero, meu povo. Porque aqui tem todos os temperos em um só. Vou colocar molho de pimenta. Isso aqui dá um sabor maravilhoso também. Páprica defumada. E aqui eu tenho açafrão. Esse açafrão é produção aqui do sítio. Olha que lindo. Dá gosto fazer assim em casa, meu povo. Agora eu vou aqui misturar. Toda essa belezinha. Ainda faltou aqui, ó. Vou colocar também o coentro. Olha que folha linda. Muito bonita, né? Tá bem robusta. Aí eu vou picar aqui, ó. Picadinha, para dar o sabor. O pé de frango também. Esse coentro aqui, é o mesmo sabor daquele coentro que você compra no mercado. Agora é só misturar toda essa riqueza. E, povo amado, vou misturar com as mãos. Porque esse bagulhinho aqui não está dando certo, não. E com as mãos a gente mistura melhor, agrega melhor, né? Esses pezinhos de frango vai ficar uma delícia. A gente tempera eles assim, ó. Antes de preparar. Aí o sabor já passa, sabe? Para o pezinho. Vou chupar todo o ossinho, meu povo. Isso aqui não vai ficar bom, não, meu povo. Isso aqui vai ficar muito bom. E é bom deixar os pés de frango assim, ó. No tempero, por alguns minutos. Porque vai pegar todo o sabor no pé de frango. Isso também faz toda a diferença. Fica mais gostoso ainda. E eu vou chupar todo o ossinho. Porque esse aqui vai ficar muito bom. Agora vou deixar aqui. Eu vou aqui pesar. Esse troféu. Ah, vou deixar aqui, ó. Vou pesar esse troféu para ver o quanto ele está pesando. Isso aqui eu planto novamente. Ó. Ó, coisa maravilhosa. Vamos ver aqui. Quantos quilos está pesando? Dois quilos. Vou filmar aqui de pertinho para vocês verem, ó. Deu dois quilos. Cento e sessenta e seis gramas. Está bem pesado, né, meu povo? Vale a pena plantar ou não vale? Vale. E vale muito. Agora eu vou descascar ele. Eu vou fazer só a metade. É muito inhame. A outra metade, eu vou fazer um purê de inhame depois. Ó, está bem chutinho, ó. Não está aguado. Uma verdadeira bênção. Só um pedaço para ficar mais fácil. Ó. 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 Já tenho aqui o inhame cortadinho. Vou colocar um bocadinho de sal. Agora vou acender o vulcãozinho e deixar cozinhar. Aqui eu tenho o pão congelado. Eu compro o pão normal. E quando eu preciso, eu já tenho o pãozinho congelado para usar. Aí eu vou fazer aqui algumas torradinhas para poder acompanhar esse gostoso caldo. E congelado é até fácil de cortar, está vendo? Já arrumei os pãezinhos aqui no bandejou. Aqui eu tenho manteiga. E tenho dois dentinhos de alho bem socadinho. Soquei tanto, ó, que quase que sumiu. Bem socadinho mesmo, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Um bocadinho de orégano. E eu vou levar para o fogo, para a manteiga derreter. Ali está o inhame cozinhando, ó. Aí eu vou fazer os procedimentos primeiro. Por quê? Já tem que estar tudo pronto no meu pão. A torradinha já pronta. Tem que estar o inhame pronto. Porque depois eu vou agregar ele nos pés de frango. Então, aí eu deixo isso prontinho. Aí eu vou pegar firme nos pés de frango. Olha, é só questão da manteiga derreter, está vendo? Agora eu vou aqui pincelar os pãezinhos. Aí é só pincelar aqui, ó. Os pãezinhos. Olha que linda que ficou essa estorradinha. E está bem cheirosa. Agora eu vou levar para o forno. E agora sim a gente pode começar a preparar os pés de frango. O inhame já está bem cozido, ó. O garfo está entrando, está bem molinho. Vou apagar o vulcãozinho. Agora vamos partir os corações para cá, meu povo. Vou preparar o espécie de frango. Aqui na panela, já vou acender o vulcãozinho. Eu vou colocar um fio de azeite. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho dois dentinhos de alho. Vou deixar aqui o alho fritar até soltar aquele aroma gostoso do alho. Não precisa fritar muito, não. O alho já soltou o aroma delicioso dele. Agora eu vou colocar... Aqui eu tenho meia cebola média. A cebola já deu uma murchadinha, já ficou transparente. Vou colocar os pés de frango, que está cheiroso, meu povo. Imagina isso aqui depois de pronto. Olha a limbeza que faz isso aqui. Olha a limbeza que faz isso aqui. Agora eu vou colocar um tomate picadinho. Aqui eu tenho pimentão amarelo e pimentão vermelho. Salsinha, cebolinha e coentro. Aqui eu tenho molho de tomate. E agora eu vou acrescentar água. Água quente para adiantar. Tá mexido. Os pés de frango já estão temperados com alho e sal. Depois eu acerto o sal, porque o inhame, ele foi cozido com um pouco de sal. E eu vou aproveitar aquela aguinha do inhame também. Olha que lindo que tá, meu povo. Tá bonito demais, né? Agora eu vou deixar a panela rebolar. Pegou a pressão, cozinhar por 10 minutos. Já vou triturar o inhame com mix. Já vou deixar aqui esse creme prontinho. Quando os pés de frango estiverem prontos, o creme também já tá pronto também. Já tá aqui prontinho o creme. Quando os pés de frango ficarem prontos, eu vou colocar esse creme nos pés de frango. E aqui nós temos essa coisa mais linda, mais cheia de graça. Que já está aqui, ó, bem cozidinho, esses pés abençoados. Já vou aqui acrescentar o creme de inhame. Vamos aqui engrossar o caldo com o creme de inhame. Que riqueza, né, meu povo? É o alimento. E quando a gente faz com muito amor, fica mais rico ainda. Mexer. E eu vou acrescentar pra ficar mais gostoso. Aqui eu tenho nata, ó. A nata, ela fica na repartição do mercado. Onde fica a margarina, os danone, tá bom? Isso aqui dá um tchan a mais na comida. Às vezes vocês fazem um franguinho sopadinho. Coloca a nata pra vocês terem uma noção. Gente, fica muito bom. Agora eu vou deixar isso aqui, ó, rebolar. Dá aqui uma apuradinha, dá uma engrossadinha. Depois é só ser feliz. Aí, ó. Agora deixa cozinhar, meu povo. Deixa rebolar. Daqui a pouco eu vou colocar mais um bocadinho de salsinha, de coentras e de cebolinha, que eu já tenho aqui cortadinha. E aqui da tampinha, ó. Não vou desperdiçar não, vou colocar aqui também. Eu sempre dou essa raspadinha. Qualquer tampinha pode ser da margarina. Aproveitar, né, meu povo? Aproveito tudo. Não gosto de desperdiçar nada. Desperdiça que passa longe. A gente sabe o valor que a comida tem, então a gente aproveita tudo. Ela vai engrossar já, já. Deixa eu ir cozinhar. Vou colocar mais um bocadinho de sal, porque ficou sem sal. Então eu vou aqui acertar o sal. Porque a vida sem sal não tem sabor. E olha a situação disso aqui, meu povo, ó. Já deu uma engrossada. Olha a maravilha que tá isso aqui. Olha esse caldo. Isso aqui tá muito forte. Pé de frango, inhame. Combinação perfeita. Comida forte, ó. Uma delícia. Agora eu vou deixar aqui dar uma apuradinha. No sal. E nos temperinhos que eu já vou colocar, ó. Pra ficar mais saboroso. Aqui eu tenho o coentro, salsinha e cebolinha cortadinho, bem fininho. Aí, que maravilha, né, minha? Quando mamãe tinha pensão, ela vendia pé de frango desse jeito aqui, ó. Que eu tô fazendo aqui, ó. Desse jeitinho mesmo, ó. Quem não queria comer pé de frango, tinha opção de galeto frito, bife à milanesa. Gente do céu. O bife à milanesa da minha mamãe era inesquecível. Ainda sinto sabor na minha boca até hoje. Muito gostosa a comida da minha mamãe. E eu aprendi com ela, viu? Que eu já tinha o interesse de cozinhar. Desde meus dois aninhos, eu trepava no banquinho. Ficava pressionando ela fazer a comida. Ajudava ela em algumas coisinhas. Eu sempre tive vontade de cozinhar. E agora eu tô aqui, ó. Pilotando o meu vulcãozinho. E é isso, meu povo, ó. Caldinho pronto, tá? É um caldinho forte. Caldinho de inhame com pé de frango. Vocês podem fazer aí. Dá pras crianças. Dá pros idosos. Se vocês têm idoso em casa, faz comidinha levinha. Dá pro idoso. Só esse caldinho aqui, ó. Dá pro idoso, já dá pra ser feliz, tá? Uma estorradinha. Porque o idoso não consegue comer. É coisa pesada à noite, né? E tem os idosos até que não tem dente na boca. Então, é bom dar só o caldinho. Os pezinhos não precisa de dar, não. Porque os pés de frango, ele tem o osso. Então, você só dá esse caldinho aqui, ó. Pro idoso. Já vai fazer o idoso, ó. Ser feliz. E ficar bem forte, né? Então, tá aí, ó. Comidinha abençoada. Feita com carinho. Com muito amor e carinho. E a mamãe sempre falava assim, ó. A comida, a gente tem que ter um carinho, um amor pra fazer. Porque senão, não fica boa. E os preguês não voltam. Ela falava assim. E tá aqui, ó. O caldinho que mamãe preparava pra vender na pensão. Tá? Tô aqui passando pra vocês esse caldinho de inhame com fé de frango, que fica super forte, tá? Fica muito gostoso. É uma comida muito forte, muito boa pra nossa saúde. E o caldinho, ó. Já deu uma engrossada. Agora eu vou apagar o vulcãozinho e já vou servir pra vocês verem como que fica gostoso isso aqui. Olha aqui mais um pouquinho de pertinho, meu povo. Eu gosto de mostrar todos os detalhes pra vocês terem a certeza, ó, de como isso aqui está, gente. Ó, delícia. Muito gostoso isso aqui, ó. Caldeirada forte, ó. Hum! Aí o que eu vou fazer? Eu vou servir um senhorzinho que me pediu pé de frango. Ele falou assim pra mim. Quando você fizer o pé de frango, você me dá um pouquinho. Eu vou aí buscar. Eu falo, então tá bom. Pode vir. Aí eu vou aqui, ó. Colocar aqui nessa... Essas tigelinhas aqui que a gente compra pra vender quentinha. Eu comprei um saco porque minha filha sempre que vinha pra cá ela levava alguma coisa. Então é sempre bom a gente ter isso em casa porque sempre aparece alguém pra levar alguma coisa. Então vou aqui servir o meu amigo pra ele e pra esposa dele. Aí eu faço aqui dois pratinhos que ele falou assim quando você fizer pé de frango me avisa que eu vou buscar. Eu falei, pode vir. Fiquei tão animada, sabe? Fico muito satisfeita quando a pessoa come da minha comida e se sente bem. Então vou fazer aqui duas tigelinhas com muito gosto, ó. pra ele e pra esposa. Eles passam aqui de carroça. Ele cata... Ele cata... Essas coisas de ferro velho, sabe? Aí passa ele e a esposa dele. Vou fechar aqui bonitinho. Aí eu tô servindo aqui com muito gosto porque mamãe sempre falava assim quando você der alguma coisa pra alguém você serve a pessoa primeiro. Então tô aqui, ó tirando dele e o da esposa, ó. Caldinho bem forte. Caldo maravilhoso. Eu até esqueci de colocar a cebolinha, a salsinha e o coentro, ó. Vai ficar bem bom. Deixa eu colocar na outra também pra eu esqueci. A gente já tá aqui a marmichinha. Os meus amiguinhos. que eu fiz com muito carinho. Deixa eu colocar um pouco mais porque eu achando que tá pouco aqui. Vou colocar mais um caldinho aqui. Aí vou separar aqui, ó. A torradinha no pacotinho. Não puxei direito não. Ó. Que bonitinho, né? A gente fazer as coisas com muito amor pro próximo. Eu faço com tanto amor que é como se eu estivesse recebendo, né? Assim que Jesus fala. Quando você fizer alguma coisa por alguém, deseja sempre aquilo pro próximo que você quer pra você. Então, é como se fosse eu lá recebendo essa esquentinha de caldinho. Vou colocar aqui a torradinha pra ele e pra esposa. Tanto a torradinha como que fica, bem crocante, cheirosa, gostosa. Vou colocar três pra cada uma. Deixa eu ver aqui. já dá pra ser feliz, né? Daqui a pouquinho que tá passando aqui, eu já avisei pra ele, ó, pode passar lá e pegar a sua quentinha de caldinho de pé de prango. Ó, o caldinho tá bem grossinho por causa do miami. comidinha abençoada, né? Ainda mais a gente pegar assim no quintal. O alimento que a gente vai comer não tem comparação, né, meu povo? tá aqui minha comidinha abençoada. deixa eu pegar aqui um bocadinho de cebolinha. Sobrou aqui um bocadinho e vou colocar aqui em cima pra ficar bonito o prato. Aí, ó, fiz com muito gosto, com muito carinho. Ela fica assim, ó, bem grossinha, tá vendo? Tá vendo? Uma comida bem forte, muito gostosa. e eu sou muito grata a Deus por esse alimento e muito obrigada a todos vocês por ficar de companhia comigo e seja sempre grato pelo que você tem, pelo que você é. Estão servidos? Então, repete na casa de vocês que vocês vão amar. Estão servidos, meus amores? Estão servidos? Isso aqui tá muito bom e com essa torradinha aqui, hein, nem quanto pra vocês. A delícia é que tá isso aqui. Maravilha. Maravilhoso. Oh, meu Deus, que riqueza. Depois disso aqui, meu povo, só o céu nos espera. Hum, muito bom. Que caldinha abençoada. Isso aqui é pra gente comer pelas orebas. Fala, o que que é isso, Alessandra? Comer pelas orebas é quando a comida tá tão gostosa que ela vai parar atrás da oreba, vai parar na testa, vai parar em cima da cabeça, vai parar do lado do rostinho estadual. Comida boa, a gente come se lambuzando. Que riquezinho. Só sai o gosto limpinho. Só delícia. A de galinha, além de ser gostoso, é um santo remédio. À noite, tem que ter um caldinho, uma sopa pra me comer. É a comida que eu mais gosto de comer à noite. É comidinha leve. E essa comidinha aqui, além de estar leve, tá bem abençoada, de riqueza, de propriedade para o nosso corpo. Só o ouro, povo. Só o ouro. Não, pode faltar. Muito bom. E eu raspei o prato porque tava muito gostoso. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu tô babada. Vamos passar vergonha aqui, né? A pessoa vai falar assim, ela é santa, comeu até pelas orebas, mas é pra comer pelas orebas mesmo, meu povo. E aí, ó. De manhã, tava nublado, né? E aí depois abriu o tempo bonito. Então é isso, meu povo, ó. Repete esse caldinho na casa de vocês, que é um caldinho muito forte. É um caldinho delicioso, comidinha super levinha, que vocês vão amar. Repete aí, que a família agradece. Meu povo, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Vai aqui meu carinho pra todos vocês do mundo inteiro. Eu desejo do fundo dos meus olhos que vocês todos sejam faz assim com as mãozinhas pra consumar. Abençoados e sejam todos felizes igual o pinto no lixo. E repete essa gostosinha na casa de vocês, porque com uma riqueza dessa já dá pra ser feliz, não dá? Dá pra ser muito feliz. Tchau! E aí 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 Amém.